No Instagram, durante um conjunto de perguntas-respostas com os fãs, uma seguidora quis saber como é que Mateus, de 4 anos, trata a Tade. Pelo meu nome, Jessica, respondeu a futura mamã, de forma divertida. Desta forma, voltou a confirmar que a relação que mantém com o enteado é saudável, tal como a sua amizade com a ex de Diogo Amaral. Ser madrasta nunca foi um problema para mim. Eu sabia que ele tinha um filho e foi uma das coisas que mais me apaixonou no Diogo, vê-lo como pai. É apaixonante. Eu cresci com os meus pais separados. Quando vejo o meu irmão como pai, o Diogo é apaixonante. Eu sabia que queria que o Diogo fosse o pai dos meus filhos quando comecei a conviver com eles. Eu disse, eu sei que já tens um filho, mas eu queria uma família. E ele disse que também queria uma família comigo, contou a Jessica recentemente, em entrevista a Fátima Lopes. Na mesma altura, declara que o Mateus reagiu muito bem à chegada de um irmão. Queríamos esperar para lhe contar, tivemos uma conversa com ele, mostrando um vídeo do coração a bater, viu o vídeo muitas vezes. Tenho bastante sorte em ter uma criança tão amável e ter o apoio do Diogo e dever para que seja uma situação tranquila, sublinhou. Nome ainda por definir na mesma sessão de perguntas-respostas, Jessica contou que o nome do primeiro filho ainda não está decidido e que está em negociações com Diogo Amaral. Sobre a gravidez, volta a referir que não gosta particularmente da experiência e que o melhor é a ideia de já estar a meio da gestação e, desta forma, isto acabar e ter o puto nas mãos.